Quando você recebeu uma crítica, não preste atenção na crítica, preste atenção em quem está te enviando a crítica. Porque algumas pessoas, elas são importantes para a gente e a gente deve dar ouvido ao que elas estão aconselhando a gente, ao que elas estão criticando a gente. Mas existem pessoas que fazem críticas e embora elas falem que é uma crítica construtiva, não é, é na verdade uma crítica destrutiva, né, que tem ali um sentimento reprimido, um sentimento negativo contra você. Porque às vezes a pessoa simplesmente ela está te criticando e ela fala que é uma crítica construtiva porque na verdade ela está querendo te colocar para baixo mesmo, intencionalmente, né, com às vezes com intenção, né. E você não deve dar ouvido às críticas, tá, porque esse negócio, esse papo de crítica construtiva de desconhecido para mim não existe, tá. A maioria das pessoas, primeiro elas analisam a gente, o nosso externo e aquilo que elas tiram da gente e depois elas, através dessa análise que elas fizeram superficial, elas pegam e jogam ali uma crítica entre aspas construtiva, né, mas na verdade não é aquilo ali. Então você não deve dar ouvido às críticas, tá. Seja uma pessoa autocrítica, faça autoanálise de você mesmo. Analise o seu interior e o que você faz e veja onde você está errando, né, tenta ser racional, ser equilibrado, tenta ser uma pessoa justa com você e com os outros e aí a partir disso você faça autoanálise, autocrítica de você mesmo. Que aí você vai ter a capacidade de ver onde você está errando, de se consertar e não vai precisar de ninguém fazer isso por você.